Noite dessa quinta-feira e a nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui na Rua do Sol, no bairro da Esperança, onde agora há pouco foi registrada aqui uma tentativa de homicídio, viu? Aonde a informação que tentaram contra a vida do Nego, mais uma vez, né? Inclusive a equipe da Força Tática já se encontra aqui no local e a equipe do SAMU está a caminho, né? Para atender aí essa ocorrência, viu? A informação aí que efetuaram disparos e arma de fogo contra o Manuel Castro, mais conhecido como Nego, aqui na Rua do Sol, né? E nós iremos acompanhar toda essa situação. Olha o momento aqui, ó. O momento aqui que os familiares estão conversando aqui. O Nego, né? Está aí dentro da residência. Está aqui o, né? Sargento Ericeira. Olha o Nego ali, rapaz. A informação que atingiu aí a perna, né? Do Nego, a perna direita. Ele está ali na frente, viu? No chão. A informação que esses indivíduos invadiu a residência para tentar matar o Nego. E tudo isso sendo acompanhado aqui pela nossa equipe da TV Difusora, né? Vamos acompanhar agora aqui de perto aqui. Olha ali, ó. Dá para ver o Nego ali, deitado no chão, né? E nós estamos aqui acompanhando toda essa situação de perto aqui. Olha ali, a mulher está dando mais informações ali para o Sargento Ericeira, da Força Tática. E nós estamos aqui acompanhando, né? Como foi essa situação aí, senhora? Como é que foi esse negócio aí, minha filha? Foi assim, ó. Meu coração estava só pedindo para mim vir aqui, né? Aí eu estava aqui, naquele estava em pé de frente, eu aqui, tirando dinheiro para mim comprar o Didinho para ele. Aí o vagabundo chegou atirando ele aqui. Chegaram o Didinho? De moto. Era quanto? Só um. Só um. É a segunda vez que aconteceu. É a segunda vez. Vamos aqui, vamos tentar conversar aqui com a mulher, né? Acho que foi um 10. Foi. 10 tiros, senhora? É muito tiro. Só um, de moto. De moto. Que jeito era a moto dele? Não vi a moto, mas tem gente que viu aí na rua. Desde cedo ele ia ir marocando ele aqui, sem nós saber. O Manuel é seu filho, né? É meu irmão. É seu irmão, né? É a primeira vez não, né? É a segunda, mas a terceira não vai. Aí, gente, a irmã aqui do Manuel Castro, né? Esse aqui é o pai dele. Foi muito tiro aí, né, senhor? Foi muito tiro. Mas ele tava trabalhando negro, o negro tava plantando, o negro tava preso. Não, ele tava preso, ele tava com dois dias que ele chegou. Chegou, né? Dois dias que ele chegou. Chegou de onde? Ele tava onde? A outra vez também. Ele tava no Piratininga. Ele tava preso. Rapaz, rapaz, a informação que tá com dois dias que ele saiu do presídio do Piratininga, né? Essa tentativa de homicídio, né? Tá com dois dias. Ele tá ali no chão, né? E agora aqui, a ambulância do SAMU chegando aqui pra atender a ocorrência aqui na Rua do Sol, aqui no Bairro da Esperança, né? E a nossa equipe tá acompanhando toda essa situação a respeito dessa tentativa de homicídio. Aqui os profissionais do SAMU já vão fazer aqui o seu trabalho, né? E atender aqui o Nego, né? O Manuel Castro. A informação que foi muito tiro, rapaz, muito tiro aqui no local e cerca aí de um ou dois atingiram a perna do Nego, né? Essas são as informações até o momento. E a gente tá acompanhando aqui toda essa situação de perto e muita gente aqui no local. E nós iremos aguardar aqui o trabalho do SAMU, que vai fazer agora aqui os primeiros atendimentos. Olha só, você acompanha agora nesse exato momento, né? A equipe do SAMU retirando aqui o Nego de dentro da residência, que ele foi aí vítima dessa tentativa de homicídio, né? Dá pra ver aí que cerca de dois a três disparos atingiram aí as suas duas pernas e a nossa equipe acompanhando toda essa situação. E agora o SAMU levando o Nego aí às pressas para o hospital. E tudo isso sendo acompanhado aqui pela nossa equipe da TV Difusora, né? Segunda vez que tenta contra a vida do Nego aqui na Rua do Sol. E agora a nossa equipe tá acompanhando toda essa situação e o Nego já vai ser levado o mais rápido possível para o hospital. E a informação, segundo a nossa equipe apurou, segunda vez que o Nego, né? O Manuel Castro é vítima de tentativa de homicídio. Vale ressaltar que tem dois dias que ele saiu do presídio do Piratininga. E após esses dois dias, uma pessoa chegou aqui sozinho, né? Em uma motocicleta. Diz que foi muito tiro, cerca de dez tiros aí contra o Nego. Mas somente dois a três atingiram aí as pernas, né? As duas pernas do Nego que agora vai ser encaminhado para o hospital.